Ela joga nas escadas sem mentira pra não ter demora, assim demora Bendita dor, me deixa em paz Bendita dor, me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz, pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora, já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas escadas sem mentira pra não ter demora, assim demora Bendita dor, me deixa em paz 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 Obrigado.